E neste capítulo 50 de Gênesis, temos lições espetaculares para a nossa vida espiritual. Ouçam os profetas. O que diz o verso 24? Antes de morrer, José profetizou a seus irmãos. Eis que a hora de minha morte se aproxima. Todavia Deus vos visitará com o poder e vos fará subir destas terras para a terra que ele prometeu. Sobre o estudo juramento a Abraão, Isaac e Jacó. Aqui tem uma profecia de José. E se você quiser se dar bem na vida, você tem que ouvir a voz dos profetas bíblicos. Ou um profeta não canônico. Um profeta que não tenha livros na Bíblia, mas que seja chamado por Deus para ser um profeta. Então, ouça a voz dos profetas. Se você ler nas escrituras, você vai ver que um dos motivos que levou o povo de Israel ao cativeiro, isso está lá no final de 2 Cronicas, foi eles terem rejeitado o dom profético. Então, aceite o que os profetas disseram. Não caia nesta onda de pessoas sem humildade que se acham no direito de interpretar a Bíblia seguindo os devaneios mentais delas. Elas interpretam a Bíblia sem a utilização de um método, por exemplo, que é o método histórico gramatical, que é o método correto, que é o método que você vê claramente usado pelos profetas. Então, uma pessoa que não interpreta a Bíblia com o método histórico gramatical, que usa o método histórico crítico, que interpreta a Bíblia com seus devaneios mentais ou com suas ideologias humanas, não acredite nesta pessoa. Acredite nos profetas, naquilo que eles escreveram, e não nos devaneios de gente que não sabe nem mesmo o que é teologia. E muito pouco sabe sobre a Bíblia. Acham que por terem ouvido algumas histórias sobre a Bíblia na infância, já sabem alguma coisa de Bíblia. Cuidado com essa gente. Cuidado com esses falsos teólogos, esses falsos intelectuais. E a última lição, que também se encontra no verso 24. Esperança final. Aqui é dito, José diz, não é? Que Deus vos visitará com poder e vos fará subir destas terras para a terra que ele prometeu sobre juramento a Abraão, Isaac e Jacó. Aqui nós podemos ver que nós podemos nos apegarmos à esperança final de que tudo vai acontecer de acordo com os planos de Deus. Assim como Israel poderia ter certeza de que eles voltariam para a terra de Canaã, você e eu podemos ter certeza que moraremos na Canaã Celestial, na Nova Jerusalém nos céus. E depois na Nova Terra. Então, considere a volta de Cristo, como Paulo, em Tito 2,13, como a bendita esperança. Porque através dessa bendita esperança, Cristo levará os seus filhos para morarem um tempo na Cidade Santa, de acordo com João 14, 1 a 3 e 1 Tessalonicenses 4, 16, E depois da descida da Cidade Santa, Deus nos dará novos céus e nova terra, nos quais habitam justiça, de acordo com 2 Pedro 3,13. Então, essas são algumas das lições que nós tiramos de Gênesis 50, e especialmente aqui de Gênesis 41, na verdade, Gênesis 46, não é? A 50, que foi o nosso tema de estudo desse trimestre. Veja, eu quero te agradecer muito. A sua companhia ao longo desse trimestre foi de grande valor para mim. porque é motivador saber que esse estudo ajuda você a compreender a lição, a fazer aplicações para a sua própria vida, ajuda você a estudar a lição, já que você é um professor ou uma professora de escola sabatina ou de escola dominical. Eu creio que isso pode dar insights para você repartir com seus alunos. Então, eu agradeço muito a você pela confiança e agradeço muito a Deus pela oportunidade que Ele tem me dado de repartir isso com você. No próximo trimestre, o estudo será outro. Não será sobre um livro da Bíblia, dessa vez será sobre um tema. Porque há uma intercalação, não é? Um livro bíblico e um tema. Um livro bíblico e um tema. Um livro bíblico e um tema. E o próximo tema será Provados pelo Fogo. A lição do próximo trimestre vai falar sobre as provações. Você vai entender por que certas provações vêm na sua vida. Você vai entender algo mais do conflito cósmico entre o bem e o mal. Então, vai ser uma lição muito preciosa. Porque qual de nós não passa por provações? Então, nós precisamos entender a origem dessas provações. Que, na verdade, tem mais de uma origem. E temos que aprender a lidar com elas para mantermos nossa saúde espiritual, nossa saúde mental, nossa saúde física e seguirmos com alegria em nossa caminhada cristã e religiosa. Então, eu vou esperar a sua companhia no próximo trimestre, quando estudaremos o tema Provados pelo Fogo. Lembra-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e de compartilhar este conteúdo com outras pessoas que precisam. Assim, você vai estar me ajudando a mostrar para o YouTube que este conteúdo é relevante. Se você curtir, se você compartilhar, se você se inscrever ou se você ativar o sininho das notificações, o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante e mais pessoas receberão este conteúdo. Foi uma honra ter estudado com você essa lição do trimestre sobre o livro de Gênesis. E eu espero ter a sua companhia no próximo trimestre, quando estudaremos o tema Provados pelo Fogo. Que Deus dê a você um feliz sábado, um ótimo final de semana e que a semana que se iniciar seja cheia das mais ricas bênçãos de Deus na sua vida. Antes, eu queria só relembrar a você, é muito importante que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita. E se você já é inscrito ou inscrita, eu peço que você ative o sininho das notificações. Nós temos uma meta de pelo menos 50% dos inscritos ativarem o sininho das notificações. E quando esta meta for cumprida, eu quero fazer aqui uma live em comemoração a isso, onde eu vou ficar aqui um bom tempo com vocês, respondendo dúvidas bíblicas, dúvidas de aconselhamento, e seja o que for. Mas para eu realizar essa live, eu conto com você. Eu espero que você que é inscrito ative o sininho das notificações. Quando chegarmos a 50% dos inscritos com o sininho ativado, aí eu farei essa live comemorativa e nela eu vou sortear também vários livros espetaculares. Então, separe aí um segundo, dois segundos para se inscrever no canal e ou ativar o sininho das notificações. Combinado?